FUT CHAMPIONS 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 COM Romelu Lukaku Está fazendo bem para manter a bola Ele teve que manter essa desafio para sair com a bola Boa bola Luiz Gustavo E estão passando tão bem fora Vamos para o gol Que sorte mais uma vez Há um bocadinho que foi Begovic Agora foi o poste que me safou O Sous a não defender muito bem E o meu adversário A aproveitar o espaço que lhe deu Lindo Lindo Oh my god Porque é que tenho que sempre bater no pé amigos Eu também não tenho sorte nenhuma Os rumados têm sempre de ser interceptados Oh my god Era parte intensa Qualquer uma das equipas já podia estar na frente do marcador Mas pelas estatísticas vê-se claramente que foi superior Apesar de que Ele tem duas grandes oportunidades É que podia de facto ter marcado O Sous Dominou o jogo Mas Não de forma segura De forma que Estes domínios Tanto posso Por acaso está 0 a 0 Mas Podia estar muito bem a perder o jogo Da forma como Defendi mal Vai buscar Vai buscar amigos Eu tenho que passar doença Que golo do Lukaku O Sous Foi o melhor que tu podias fazer Era entrar com o pé direito Nesta segunda parte O Sous O Sous está aqui depois do almoço Primeiro jogo Depois do almoço Eu estou assim meio que frio também E logo vir gravar A ver como é que corria E por acaso agora Até em verdade está a correr bem Não quer dizer que Acabe muito bem Porque o Sous já tive jogos Aliás neste Futebol Champions Acho que até foi na live O Sous de estar a ganhar 2-0 E ir perder 3-2 amigos Por isso 1-0 é mesmo Nada Pode não ser nada Mesmo Estou aqui um bocado torto Estou cheio de dores No corpo Bem Martial Martial claro que vai dar aqui Grande improve amigos Em relação a Miralas Apesar de Miralas ser muito bom Ah merda E já foi troco lado com o caminhão E já foi troco lá com o caminhão E já foi um grande Anda Martial Olha olha O que jogada amigos Muito bem Sous o tremp não pode bem Fernandinho bem Smalling uma besta este central amigos muito boa compra Lukaku jogar aqui bem com o Mahrez eu devolvi para Lukaku oh meu Deus aí Coman aqui a fazer das suas não posso dar espaço bem muito bem as piliqueta é o perigo bem Lukaku Martial Fernandinho bola para Lukaku mas Campbell Campbell acho que é assim que se diz Campbell a fechar também muito bem Luiz Gustavo Modesto aqui a virar-se aqui é Renato Sanchez Renato com o Mahrez e Renato aqui serem claramente os os triunfos do meu adversário ele a jogada o futebol dele passa muito por aí mas se está a fechar bem a situação agora também com o resultado positivo a coisa fica sempre mais fácil mas é muito importante que vocês não sofram primeiro e marquem primeiro então é o ideal mas o mais importante do dia não se freia amigos porque qualquer momento passam a espada e marcar eu acho que isso é muito do sucesso do pouco sucesso que tenho aí é o Fernando foda-se não pode espalhar gols destes porque isto perde-se o jogo com facilidades destas o Silvio não não mete a bola lá dentro bem feito bem feito agora pelo meu adversário bala para Modesto atenção ao contra-ataque é perigoso Fernandinho está completamente desgotado bem Martial eu vou ter que mudar vou ter que mudar a carta da Kimmich do Fernandinho vou ter que lhe pôr uma carta que lhe dê mais resistência reparem o Fernando também é o outro mas normalmente tem que ser aos 70 a 80 minutos os jogadores assim estes dois é incrível vai entrar o Dele Alli e vai entrar o Rashford pelo Lukaku também já está de veras cansadito neste momento não é muito bom que tu faças isto quer dizer é bom tentar sempre o golo mas é melhor neste momento o que tu tem que ter é a f***ing da bola muito bem Dele Alli já estão vendo amigos a diferença que faz um jogador fresco com esta velocidade os jogadores deles também não estão já propriamente frescos o Dele Alli está cansado então isto pode Dele Alli é um mimo este Pereira que é uma máquina eu não consigo prescindir aliás eu estou a pensar fazer mudanças no meio campo mas Pereira deve ser o último a sair deste meio campo muito sinceramente deve ser o último o defender tentando mudar o poder de ataca em esta situação isso é um jogo muito bom link-up vem agora aqui posse de bola no meio campo ofensivo Dele Alli e mais uma defesa trepe mas há penalti o árbitro viu o penalti é penalti acho que eu dou um carrinho ali no meu jogador se não tenho erro vejamos aqui Mahrez com exatamente ele tenta fazer eu acho que deve ter mudado sem querer quando tudo corre mal amigos e agora um penalti que o Silice sem seta normalmente falha vamos ver se o Silice consegue eu mandei a figura não quis amigos juro que eu meti o analógico para a esquerda para tentar marcar encostado à esquerda marcava a mesma uma vez para a direita o Silice continua ainda muito frio nos penaltis mas já estou bastante melhor mas aliás eu tenho dois, três jogos de penaltis eu acho que ganhei dois e perdi um ou tenho quatro jogos de penaltis acho que fiz um na live também que perdi então tenho duas vitórias de penaltis eu sei que já ganhei dois de penaltis neste FUT Champions e acho que perdi outros dois também como se perde como se ganha mas por exemplo se o Silice fosse se ganha exímio se ganhasse fazia diferença no final das contas nas vitórias são duas derrotas podiam ser duas vitórias muito bem se o Silice fosse muito bom a marcar penaltis olha foi isso embora está bonito está feitinho não é? não tenho nada que saber amigos vamos lá ver então e o Silice está aqui com 15 vitórias amigos 15 vitórias já estamos muito perto do objetivo que o Silice propôs que era chegar às 18 e agora vocês perguntam não sei até mais quantos jogos este mundo já fez vocês viram na live o Silice de facto fiz 4 vitórias 4 derrotas a coisa não começou muito bem mas depois disso amigos desde que o Silice começou a jogar sem serem lá sem serem a gravar foi praticamente só vitórias já temos 15 podemos ver aqui em 23 jogos 15 vitórias tenho 8 derrotas fiz 4 na live perdi 4 ganhei 11 jogos e perdi 4 um número grande de vitórias consecutivas amigos foi um vídeo possível o Silice assim meio adoentado mas conseguimos trazer uma vitória vamos ver se o Silice grava mais já sabem que o Silice vai gravar durante o fim de semana para lhes trazer durante a semana alguns jogos para aqueles que gostam de acompanhar aí o Foot Champions do Silice a novidade Martial disse que ia falar um pouco no fim Martial é a novidade vamos aqui às Custom Tactics amigos o Silice vai fazer Reset e agora vou-vos mostrar as táticas que o Silice tem que mudou mudei bastante desde o vídeo que eu fiz não estava a resultar como eu queria sei lá por mudanças de equipa por mudanças não sei o Silice refez então a tática e vou-vos deixar aqui a velocidade aumentar para 65 do default atenção o Silice está em cima no passo no mês no passing aqui no change que é essa também no mês crossing vou baixar para 35 o Silice não usa muito cruzamento especialmente é passos rasteiros de linha para o meio que é um pouco diferente vamos baixar aqui o shooting para 60 a pressão amigos vamos baixar lembrando que o Silice tinha 20 de pressão isto não é baixar é subir e subir para 55 a agressão vamos pôr em 65 e a team width isto é a largura da equipa mas vamos pôr nos 60 amigos esta foi a tática com que o Silice a tática que o Silice usou neste jogo por isso se vocês quiserem seguir experimentem com vocês a ver se funciona esta é a minha equipa amigos a grande novidade de Martial como eu vos tinha dito Dembélé substituiu e muito bem foi substituído aliás pelo Fernando no 11 subi o Fernandinho e deixei o Fernando nesta posição esta é a minha equipa da liga inglesa o Silice irá trazer porventura vídeozinho também durante esta semana do Foot Champions com a outra equipa top híbrida da motherfucking que o Silice fez que vocês bem se lembram ok amigos espero que tenham gostado de uma vitória likezão para mais jogos como este já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma até à próxima e fui haha